Hoje eu tenho aqui em minhas mãos uma M48 Ciclone, a faca mais letal do mundo, e eu vou mostrar exatamente o porquê. Olha só essa lâmina torcida. O que acontece se eu der uma apunhalada aqui na caixa, tá? Você conseguia facilmente costurar esse corte. Olha o tamanho da cratera, é impossível costurar. Agora vamos ver a diferença, se eu der uma apunhalada com essa faca, bom, agora com essa aqui, o que vai acontecer? O próprio formato da lâmina vai obrigar a faca a torcer. Nossa, é bizarro! E eu consegui essa faca aqui na Croster. E eles fizeram um cupom de desconto para todos vocês aqui da página, com o código BARONE, convido vocês aí a conhecer. Tamo junto!